O que foi preciso esse tempo para que vocês tomassem a decisão de entregar a nova fronteira à obra de Ariane? Na verdade foi um tempo de a gente pensar, poder refletir melhor, né? Com a ida de papai, o encantamento de papai, nós todos ficamos, a ida dele, apesar de papai ter uma vida artística plena e uma vida como pai, como avô, plena como homem, mas isso nos atingiu, né? A gente não esperava a ida dele, assim, tão repentina, né? E então foi o tempo de a gente, as coisas se acalmarem na medida do possível, né? E ao mesmo tempo, começamos a refletir sobre as coisas que ele tinha pensado, né? Para a obra dele, né? Então, a questão de ficar na editora só, a questão de ter um nome só, a Ilumiara, tudo ser uma Ilumiara, os lugares sagrados para ele chamam-se Ilumiara. Então, isso foi assentando o nosso juiz, né? E nós, então esse tempo, teve esse tempo e o tempo do, também, de a gente refletir sobre o qual a editora, né? Eu, mais um pouco à frente, por ser artista, isso facilita a visão dos projetos, das ideias, né? Temos essa ideia de unificar, que ele já tinha me falado sobre isso, papai, de que queria fazer uma obra unificada. Então, não tinha sentido, já que a gente queria unificar a obra, deixar a obra em outras editoras. www.ilumiara.org Você chegou a ler o livro? Eu comecei agora, no dia 5 de novembro. Eu li várias versões. Uma vez ele mandou, numa viagem que eu fui ao Rio de Janeiro, ele mandou por mim uma versão. Eu li essa versão. Mas está diferente do que eu li. Ele reescrevia muitas vezes? Muitas vezes. Eu acho que, uma vez ele me disse, as primeiras notas foram da década de 80. Agora, pelo que eu estou lendo aqui, pelo que eu estou lendo agora, vamos dizer assim, ele mudou completamente da década de 80. Eu acho que essa versão é do final da década de 90 para cá. O personagem está participando de um simpósio. E esse simpósio tem a manhã e a tarde. E ele pretendia escrever à noite, mas pelo tamanho não dava nem para começar ainda, entendeu? Então ele terminou essa parte, que seria a manhã e a tarde. O livro que ele sonhou a vida toda é esse que está aqui, que a gente vai editar agora. Eu acho que é bastante autobiográfico. Por exemplo, porque lá tem umas aulas espetaculosas e existiam as aulas espetáculosas que ele ministrava. Até isso, o tempo de espera nosso contribuiu para isso, que em 2017 vai ser o aniversário de 90 anos dele. Então vai ser lançado nesse tempo aí. Apesar dele não gostar muito de comemorar o aniversário, mas vai ser. Eu digo que, graças a Deus, isso está contribuindo para eu escapar, entendeu? A questão de estar seguindo esse caminho de editar o livro dele. Então assim, é uma forma de manter a chama dele viva. A questão dele não gostar muito de comemorar o livro dele.